A violência nas escolas tem se repetido dia após dia, mas é possível dar um basta nesse ciclo e construirmos juntos um círculo de paz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a LMT estão estimulando a pacificação social através de círculos de construção de paz nas escolas. O programa oferece diálogo qualificado, onde todos podem falar e serem ouvidos, permitindo a prevenção de conflitos e o fortalecimento dos laços entre alunos, professores e familiares. A sua escola também pode fazer parte. É hora do ciclo de violência dar lugar ao círculo de paz. Iniciativa Tribunal de Justiça Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso